Olá galera, hoje eu vou ensinar a vocês como testar o câncer aqui de uma maneira bem simples essa pecinha aqui, bom, o cânister a gente sabe que vem lá do tanque, são os gases que a gente reaproveita no coletor, é puxado por vácuo, e como é que essa pecinha funciona aqui? Aqui a injeção eletrônica manda um sinal para a gente aqui, numa solenoide que tem aqui dentro que ela abre essa válvula e os gases vão para o coletor aqui, para usar os gases que estão no tanque então eu vou ensinar a vocês de uma maneira bem simples, como é que isso aqui, a gente pode testar isso aqui sem usar ferramenta nenhuma, porque às vezes ele não está funcionando, mas a injeção está dando sinal a injeção está dando sinal, mas ele pode estar travado aqui, ele pode estar travado, aberto ou fechado essa peça aqui, ela só abre, essa válvula só abre por impulso negativo, tá? então o que acontece? quando não tem sinal nenhum, essa válvula aqui tem que estar fechada, tá? essa válvula tem que estar fechada o modo quando manda o sinal negativo aqui para o sensor, ela abre essa válvula para entrar o gás, é uma maneira bem simples então, teoricamente é para essa válvula aqui estar fechada agora, por quê? porque o carro não está funcionando e está conectado aqui o sensor se eu ligar o carro e tirar essa peça aqui vai acender a luz da injeção lá porque o sinal está vindo então, galera, eu voltei, tirei ali aqui é a travinha que vai ali que vai presa aqui tá? vai presa aqui no astra, no caso e como é que a gente vai testar isso aqui se está funcionando? super simples lembra que eu falei? que a válvula ela só abre com com um pulso negativo ela só abre com um pulso negativo sabe o que a gente vai fazer? a gente vai colocar isso aqui, ó na boca e vai assoprar se atravessar o que acontece? ela está travada, aberta e não está funcionando então vamos testar aqui para ver se vai vazar se vai vazar o ar seguinte, então, ó é, galera viu aí? barulho de ar saindo o que quer dizer? essa peça aqui ela não está funcionando o sinal está chegando lá para ela funcionar só que ela está travada, aberta só que tem um porém meu astra é 1.8 eu fui comprar essa peça aqui, pessoal estão vendo esse código aí? 280.242.332 esse código não existe no catálogo catálogo da Chevrolet o que eu achei lá 280.142.300 se eu não me engano o código mas é diferente o corrector e é diferente aqui, ó é diferente aqui a entrada do gás aqui, ó a boca de entrada então, o que que eu fiz? eu fui numa loja que é aqui que é especialista em Chevrolet a gente mandou um e-mail para a fábrica para a gente saber que peça que a gente pode substituir porque não existe em lugar nenhum nem no catálogo da Bosch nem no reparador Chevrolet tem fora que aquele lá o conector aqui não é igual é diferente do que tem aqui no meu caso tá? então o que que isso aqui pode ocasionar, galera? imagina que a gente tá andando com o carro e ele tá mandando aqui, ó ele tá mandando tá mandando o cânister aqui, ó combustível ar, na verdade, né? o que que eles vão fazer? a sonda vai mandar mais sinal para invetar mais combustível para compensar esse vazamento valeu, galera é isso aí então é isso aí, galera mostrei para vocês como essa peça aqui funciona ou não ela pode dar um problema de consumo insano nos nossos carros aí tá? serve para qualquer carro e como eu falei para esse defeito de peça que o final na verdade a gente não sabe se é defeito o que aconteceu que não tem catálogo para troca final 3-3-2 eu mandei a gente mandou um e-mail para Chevrolet tá? e vamos ver que peça que é substituída para esse conector aqui, ó tá? então é isso aí, galera se inscreve aí curte manda para todo mundo que eu vou mandar mais coisa para a gente aí de novidade valeu! que eu vou mandar